Filho perdido Tudo arrependido Com os pés feridos De tanto andar Viveu nesta vida Tantas fantasias Não teve alegria Fui só ilusão Vendo pai alegre chorou Vendo pai alegre abraçou O seu filho voltou De novo para o ar do pai O seu filho chegou Banquete a ele entregou Você que anda Em rumo da chama O inferno é terrível Lugar de pavor Mas Cristo te espera De braços abertos Oh, vem sem demora Vem com Jesus Vendo pai alegre chorou Vendo pai alegre abraçou O seu filho voltou De novo para o lar do pai O seu filho chegou Banquete a ele entregou Nada surpreende Deus Nem as suas vitórias Nem os seus fracassos Quando ele te chamou Ele sabia da sua estrutura Sabia até onde você podia ir E mesmo assim acreditou em você Ele previu a sua queda E preparou esse momento para te levantar Aproveite agora Dobre os seus joelhos Incline a sua cabeça Refaça as pazes com o pai Ele te ama Filha, o pai te espera Vem Vem Vendo o pai alegre chorou Vendo o pai alegre abraçou O seu filho voltou De novo para o lar do pai O seu filho chegou O seu filho chegou O seu filho chegou Banquete a ele entregou Banquete a ele entregou Vendo o pai alegre chorou Ele alegre abraçou O seu filho chegou Vendo o pai alegre abraçou O seu filho voltou O seu filho voltou O seu filho voltou Banquete a ele entregou Vendo o pai alegre abraçou 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 Obrigado.